Eu quero agradecer a presença de todos, fiquei emocionado de encontrar pessoas conhecidas aqui de Mauá Sul, muito tempo que eu me encontrava, e é oportunidade que eu tive de fazer o lançamento desse novo livro, na minha terra natal, um livro com novidade sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Pretendo, se possível, escrever um livro sobre os manuassuenses que foram à guerra. Eu estou muito feliz com a noite de hoje, com a oportunidade que eu tive de apresentar meu trabalho aqui na Casa de Cultura. A Casa de Cultura tem uma ligação muito forte com o meu avô, as grades das janelas e a porta, foram obras do Solute Fala há muitos anos atrás. Foi um momento muito importante, muito emotivo na minha vida. Eu estou muito feliz com a noite de hoje. E a aceitação, acho que foi boa. As pessoas parecem que gostaram. Apesar da correria, o lançamento de um livro, a gente procura ser o mais rápido possível. Não é uma palestra, não é uma apresentação de trabalho, demora horas e horas, né? Mas eu estou feliz com o que ocorreu na noite de hoje aqui. Eu agradeço à diretoria da Casa de Cultura, da Academia Móssia de Letras, pela oportunidade que tive. E fala pra mim, foram quantos livros já lançados, Giovanni? É o terceiro livro. É o terceiro livro. Eu nasci um livro em 2019, que está esgotado. Nasci um livro final do ano passado, que também está esgotado. E agora, finalizei o livro em maio. Em maio, foi uma reunião sobre a Força Expedicionar a Vazimento que ocorreu em Monte Cerrado há duas semanas atrás. E procurei o Alvorim, o doutor Alvorim, para... Se tinha condições de fazer o lançamento, a Akimau Assu, ele se prontificou, me ajudou bastante. Eu tenho muito a agradecer ao doutor Luiz Gonzaga Alvorim pela oportunidade. Esse é o terceiro livro. E o próximo livro, ou um dos próximos projetos, é sobre os maio-assuenses que foram à guerra. É o meu plano, procurar as famílias dos ex-combatentes. Nós tivemos aqui um número considerável de maio-assuenses que foram enviados para a guerra. Na população pequena, depois que eu vi uma fotografia que tinham dez, doze maio-assuenses, eu falei, pô, veio muita gente com uma cidade tão pequenininha, com maio-assuenses em 1942. Então, eu acho que seria interessante para a gente escrever esse livro, para a gente guardar, guardar, preservar a memória. Muita coisa em maio-assu, infelizmente, não foi preservada. Nós perdemos a ferrovia, tivemos aí o cinema, nós não temos mais carnaval, não temos mais bolação, tornei bolação, mas está lembrando de coisas. Voltamos a ter um time de futebol profissional, nós sempre tivemos aqui o Fumazão, tivemos a América. Então, a gente precisa lutar para a preservação da história da cidade, para passar para as novas gerações, e entender o que é essa casa de futebol, qual a influência da maturonuvia no crescimento da cidade, esses espiricionais. Então, eu acho que tudo, tudo que for possível para a gente preservar a nossa memória, deve ser feito. Deve ser feito. As pessoas têm que ter uma atenção maior com a cultura, com a educação, isso faz parte da formação da sociedade. Giovanni, o que esse livro traz de mais importante, sobretudo que ele mexe com esse escritor? Olha, os meus livros têm uma característica de que as minhas pesquisas são naquelas áreas que poucos autores deram atenção. e eu vou usar um termo aqui, não sei se eu tenho uma frase maneira, é cada enxadada uma minhoca. Então, a gente acha que, se aconteceu 80 anos atrás, não vai aparecer nada de novo, não. A gente pesquisa, aparecem coisas novas e tem aquela frase antiga, o povo que não conhece a sua história corre o risco de repeti-la. A frase antiga é verdadeira. Muitas vezes nós repetimos as piores coisas da história, não as melhores coisas, as piores coisas. Esse conflito da Ucrânia, que começou com a Rússia, foi muito interessante, as pessoas surpresas com determinados acontecimentos. Para quem já leu razoavelmente a respeito da Segunda Guerra Mundial, a gente vai montar muita explicação do que está ocorrendo hoje. Então, não fica tão surpreso assim. Então, a história, a história não pode ser esquecida. Mesmo a história da nossa cidade, que aparentemente para muitos não tem importância nenhuma, as coisas não podem ser tratadas dessa maneira. E para você escrever esse livro, você aprofundou nas pesquisas, o que você encontrou de especial que estava no esquecimento da própria história? Bem, esse livro, meu segundo livro e o primeiro, eu encontrei fatos históricos desconhecidos, acontecimentos desconhecidos dos pesquisadores. Eu citei aqui um caso, uma novidade para muitos aqui, que a nossa tropa na Segunda Guerra Mundial, ela não deveria ter sido enviada para a Itália. Eu falei rapidamente aqui, mas é uma história muito complicada. A tropa era esperada no norte da África para treinamento, para se equipar, para acostumar até com o tipo de ração que era servida às unidades dos Estados Unidos e às unidades francesas e nossos soldados foram literalmente jogados no fronte italiano. E pouca gente sabia disso. Pouca gente sabia dessas missões dos observadores militares. São detalhes, são detalhes, são detalhes dos meus três livros. Eu fiz pesquisa nos Estados Unidos, consegui muito material inédito, o primeiro livro está esgotado. Eu sempre procurei aquilo que muitos não deram atenção. Até citei no começo da apresentação aqui, um leitor do meu livro, ele falou, pô, você coloca a fonte demais, você cita demais. Pô, tem que citar, se eu estou falando um determinado tipo de coisa, de assunto, eu tenho que comprovar de onde eu tirei aquilo ali. Muitas vezes que a gente ouve falar da tal da fake news, é exatamente a falta da seriedade na busca pela origem daquela notícia, qual que é a verdade naquilo. Então, eu sempre procurei nos meus livros, utilizar fontes de arquivos, isso é importante, fontes fidedignas. Essa é a questão de ouvir falar, disseram, falaram isso, pra mim não tem valor nenhum. Eu procuro encontrar a fonte pra comprovar, pelo menos comprovar aquilo que muitos não conhecem. Então, é o que eu considero mais importante, é a pesquisa nos arquivos, arquivos fidedignos. Beleza. Tchau.